Secretário, como é que vai ser feito esse estudo e o que pode ser feito para reduzir essas taxas que foram denunciadas na Assembleia? Olha, essa demanda, ela foi iniciada, ou se tentou iniciar essa demanda ainda no ano passado, quando o governador, atendendo a solicitação da deputada Líria, que naquela época era somente deputada, nos recomendou um estudo das tarifas do DETRAN, das taxas, do que é cobrado pelo DETRAN, e fizesse um comparativo com os estados do Maranhão e do Ceará e outros estados do Nordeste. Naquela oportunidade a gente não conseguiu resolver essa demanda, porque entendíamos que era um ano eleitoral, qualquer modificação que a gente fizesse nesse processo poderia ser entendida de uma forma diferente. Neste exercício, já neste mandato, a Assembleia se manifestou, o deputado Maranhão se manifestou, nós estivemos lá, levamos o assunto para o governador, ele determinou novamente o estudo desses valores. Nós formamos uma comissão mista com o funcionário da Fazenda, o funcionário do DETRAN, e a participação da Assembleia, para se produzir um relatório esclarecedor dessa situação, que é o interesse do governo, tornar a situação realmente transparente. Ontem à tarde, o nosso assessor, que fazia parte da comissão, ele desistiu, apresentou um relatório, um relatório incompleto, eu disse para ele que o relatório não estava completo, e a leitura que se fez desse relatório, que tem taxas, valores, não sei se taxas, que não estão regulares, que estão abusivas. Conhecendo a estrutura do Estado, eu disse lá na oportunidade, que nós precisamos nos aprofundar na pesquisa da legislação, até porque as taxas, inevitavelmente, elas têm que ser criadas por leis, porque elas têm destinação, elas têm, você cobra uma taxa para a emissão de carteira, então aquele dinheiro é para cobrir os custos da emissão de carteira. Mas existe... Inclusive diz que algumas delas não têm amparo legal, secretário. Pois é, mas é como eu estou lhe falando. A gente sabe que no Estado existe uma profunda legislação, e nem toda ela está dentro dos nossos computadores, precisamos fazer um estudo profundo, o relatório não é elucidativo, ele não é completo, e eu disse isso ontem, só que o deputado Márden, como membro da comissão, levou o relatório para a discussão e se tirou essas conclusões de que se está se cobrando legalidade. Eu não confirmo isso, porque eu preciso estudar mais. Até porque nós temos taxas e temos tarifas. As tarifas não devem necessariamente estar na mesma lei. Há um entendimento que na administração pública as tarifas possam ser criadas por outros instrumentos que não na lei. Com relação aos valores, e aí eu fui claro com relação às provocações na Assembleia, é que a gente não vai mexer nas cobranças do Detran olhando porque o Ceará cobra menos, ou porque o Maranhão cobra menos, nós não vamos fazer isso. E nem vamos fazer para elogiar o barato, para ser bonzinho, isso não. Nós vamos fazer um estudo do custo do Detran, o doutor Vasconcelos já construiu um grupo lá, nós vamos participar desse estudo, e ele vai me dizer quanto é que o Detran precisa para financiar o seu serviço. E aí nós vamos colocar isso num projeto de lei e levar para o governador, e o governador vai mandar para a Assembleia. É o governador que está nos orientando a fazer esse estudo, e que de uma forma antecipada, saiu um relatório pouco elucidativo, que acaba as pessoas tirando essa conclusão. Mas eu disse lá na Assembleia que precisávamos aprofundar a pesquisa no que diz respeito à legislação. O Estado tem muita lei, tem muito decreto, tem muita coisa para ser pesquisada. E não é do meu feitio também desencavar o negócio de defunto. Não existe essa história de buscar o passado. Nós estamos querendo construir o Detran do futuro, o Detran moderno. Secretário, como é que está a questão da negociação com os fazendários? Eles estão há algum tempo em greve e fazem algumas reivindicações. Já existe uma conversa mais aprimorada com o governo, no sentido de resolver o problema dessa categoria? A gente já repassou para os fazendários a posição do governo. Não faz parte do nosso planejamento, não faz parte das necessidades deste governo, a solicitação dos fazendários. Nós gostaríamos muito, isso é uma categoria importante, uma categoria numerosa, gostaria muito que eles estivessem envolvidos no nosso trabalho. Nós estamos passando uma fase de dificuldade em consequência de um incêndio de grande proporção que nos desabrigou, estamos trabalhando assim de uma forma desconfortável e seria muito importante que eles estivessem lá ajudando a fazer as coisas. Não entendo essa greve, pelo menos nesse momento eles poderiam ter adiado esse projeto para discutir lá na frente, porque a Secretaria da Fazenda, o Estado do Piauí agora está precisando deles. Era a hora deles mostrar realmente o compromisso deles com o Estado. E eu não estou conseguindo ver. Acho que eles estão pensando muito mais neles e nem um pouco no Estado. Secretário, só para a gente encerrar por conta do nosso tempo, 13º salário dos servidores. Já está tudo definido? Tem uma data para começar? Vai seguir uma tabela que é sempre divulgada pelo governo do Estado no início de cada ano? Nós já estamos divulgando o período do pagamento do déficit Ciro. A previsão é que a gente inicie no dia 14 e encerraremos no dia 19 de dezembro. Isso é o nosso planejamento e eu acredito que vai atender a essa demanda importante do Estado. O servidor está precisando fazer o seu Natal e vai chegar na hora certa. Uma boa notícia, então, né? Eu estou vendo aí você falando da internet. Eu acho que esse aqui é um assunto importante. É, o telespectador querendo saber sobre a questão da arrecadação, a questão do que o Estado deixa de arrecadar também com o imposto da internet. Quando nós assumimos o governo, nós levantamos essa situação. Inclusive, mandamos um projeto de lei. Ele foi discutido e não fomos contemplados nesse pleito. Mas, de janeiro a outubro do ano passado, foram comprados, aqui no Piauí, R$ 787 milhões através do comércio eletrônico. No mesmo período deste ano, já foram negociados R$ 1,4 bilhão e R$ 430 milhões. Isso representa uma perca de mais de R$ 100 milhões de ICMS. Essa é uma causa justa, é uma causa que os sindicatos, os fazendários, os auditores, os professores, OAB, todos os tribunais, a Assembleia deveria estar muito envolvida, muito presente. Ela é importante para o Estado. Se eu tivesse R$ 114 milhões hoje, resolveria muito problema. Obrigada, secretário, pela gentileza de atender o nosso convite. Boa noite para o senhor. Boa noite.